Não passa esse vídeo não, eu quero apresentar a sua vida diante desse clamor, você ora comigo, são apenas 3 minutinhos na presença de Deus, eu já vou te pedir, curte esse vídeo, escreva seu pedido de oração nos comentários e compartilha, se você puder, em nome de Jesus, vamos orar, amado Deus e altíssimo Pai, Senhor nós apresentamos Pai, perante esse clamor, perante esse momento de oração, meu Pai nós pedimos ao Senhor Pai, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa manifestar Pai, o Teu poder e a Tua glória, que o Senhor possa visitar Pai, esta pessoa Pai, que se encontra enferma, meu Pai tocando com a cura, tocando com a libertação Pai, com o milagre, com a restauração, com a restituição, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo Pai, toda inveja, toda obra de feitiçaria, toda bruxaria, meu Pai, todo ataque espiritual, meu Deus, contra este casamento, contra este lar, contra esta família, meu Pai não prevalecerá, meu Pai, encantamento, maldição, oração contrária, o sangue de Jesus, tem poder, meu Pai, para repreender todo mal, todo ataque espiritual, meu Deus, para liberar cura, para liberar um milagre, para esta pessoa Pai, que está orando, Senhor, neste momento de oração, neste momento de clamor, a qual nós clamamos, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai, pelo Teu poder, vai agindo, Papai, vai operando, vai manifestando o Teu poder, vai manifestando a Tua glória, vai repreendendo, Pai, toda inveja, abra as portas, para este homem desempregado, para esta mulher desempregada, meu Pai, liberta dos vícios, do vício das trocas, do vício do alcoolismo, do tabagismo, meu Pai, liberta, Senhor, toda alma cativa, no mundo espiritual, meu Deus, vai trazendo, Pai, vitória para dentro deste lar, Senhor, visita esta causa, Pai, que está amarrada na justiça, meu Deus, libera, meu Pai, este milagre, libera, Senhor, sobre esta vida, Pai, a cura do câncer, a cura do nódulo, do imioma, do tumor, do caroço, de toda a raiz do câncer, Pai, vai sendo expelida agora, a cura da depressão, da ansiedade, da insônia, meu Deus, vai alcançando, Pai, esta pessoa agora, pelo teu poder, pela tua misericórdia, trazendo vitória, Pai, para dentro deste lar, para dentro desta casa, é o que eu determino, Pai, diante deste clamor, diante desta oração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós determinamos a cura, o milagre, em nome de Jesus, amém. Você crê? Se você crê, curte este vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse e compartilha, Deus abençoe.